Nós estamos há poucos dias do Finados, como acostumamos chamar. Então nós resolvemos até o dia de Finados trazer poemas que falem sobre amor, saudade e principalmente a continuidade da vida e do amor após a morte. Hoje o nome do poema se chama Amor Além da Vida A ti que te lamentas na saudade, a perda do amor da tua vida que a morte conduziu à eternidade, deixando-te na terra em agonia A ti que vês muralha intransponível entre o teu amor e o seu amado Ouve-me, pois que cá do infinito trago de teu amado este recado Meu doce anjo, amor da minha vida Não sofra mais, o meu amor persiste Não há no universo quem consiga que eu deixe de te amar Ah, não existe Por isso, deste lado da muralha que em vão separa a terra ao paraíso Te digo, nada e ninguém separa aqueles que se amam ao infinito O amor é força que atravessa os tempos e em cada tempo mais forte se faz E se o destino afasta os que se amam, o amor os une outra e outra vez mais Não há, pois, tempo, espaço ou dimensão Que peça o meu amor de te encontrar Volta a sorrir Busca em teu coração Que o meu amor por ti ainda está lá Obrigada Muito bem, Sâmia O que a gente poderia acrescentar, Sâmia, nesse poema? Eu não gosto do nome Finados, do dia de Finados Porque ele já dá a ideia de uma muralha entre as pessoas que se foram e as que não se foram E a ideia é mostrar a realidade Kardec coloca isso no Evangelho dos Segundos Espiritismos Os Espíritos colocam isso no livro dos Espíritos Que pergunta, os relacionamentos, e vamos colocar em geral, família, amizade Eles persistem além da vida, além da morte? Se houver afeição sincera, se houver amor sincero Ele se eterniza, seja aqui, seja além da morte Então é essa a ideia que é consoladora Isso não mata a saudade, isso não acaba com a saudade Saudade é o amor que está distante Então ele vai permanecer Mas ele consola e não permite que a revolta, o desespero, a depressão O paralisar da vida, vençam É um amor, mas é um amor à esperança Aliás, é uma saudade, mas é uma saudade com esperança e com uma certeza O amor é uma ponte que vincula os que se amam Sem tempo, sem o empecilho de estar, como se diz, em outra dimensão Eu acho que essa compreensão da vida imortal É um conhecimento essencial para a felicidade das criaturas Quão desgraçada seria a vida humana se nós existíssemos apenas como corpos Fadados à morte e ao desaparecimento Não teria sentido nada Tudo seria realmente tolo e vão Por isso que isso é tão repetido Por isso que isso é tão repisado nas várias religiões A vida continua, a vida continua Existe vida no além Independente de doutrina espírita Essa é a verdade das religiões Então, a gente se aproximar desse conhecimento de maneira segura e convicta Transforma as nossas vidas de maneira muito profunda Então, felizes aqueles que tiveram a oportunidade de se aproximar dessa fonte de consolo E poder dizer para nós próprios O meu amor me aguarda Eu não estou abandonado Eu não perdi para sempre o amor da minha vida Então, isso é muito importante E aí, quando a Samia traz essa verdade para nós Isso é muito útil Para muitas pessoas que viveram já essa experiência Da partida do seu ente querido Que era o seu cônjuge O seu companheiro de jornada E que tem a sensação da solidão Então, isso aí vem E preenche as nossas almas de uma maneira maravilhosa, sabe? Quanto consolo, Samia, nesse poema que você fez Muito bonito isso Muito importante